Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus, e hoje lhes trago Minecraft, porém não é uma série, porém não é nenhuma jogatina survival, e sim eu quero relembrar, na verdade eu quero ver como está algo que foi criado lá em 2015 junto com meu amigo Nescau, ele que ajudava eu nas construções e na sobrevivência do mundo Force, esse é o nome que eu criei lá no canal Force Games e tal, e eu parei de jogar porque o GTA começou a dar certo, Minecraft estava dando certo, porém o GTA veio mais rápido, ele cresceu mais rápido, e eu pensei, poxa, Minecraft está na versão 1.19, e nesse canal eu não sei se as pessoas iriam gostar de ver Minecraft aqui, então pensei comigo, será que o meu mundo vai rodar na 1.19? Será que as coisas vão funcionar na 1.19? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, beleza? Vamos vir aqui em um jogador, está aqui galera, dia 23 de 8 de 2015, às 21 horas e 39 minutos da noite, olha isso, sobrevivência, qual a versão? Nem sabe, vamos ter que converter, né? Então o que eu vou fazer aqui? Vamos jogar, ele vai modificar tudo para nova, né? Vamos ver se vai rodar, se é que vai rodar, será que vai abrir pelo menos? Eu nem testei gente, eu estou abrindo junto com vocês aqui, e está ali 0%, vamos ver se vai carregar, se carregar eu vou ficar muito grato. Ó, começou galera, começou, parece que está indo, demorou pra caramba, eu achei até que tinha crachado, já ia dar um Alt F4 aqui, porém, está indo. Ó, se vocês curtem galera, deixa muito like aí, deixa muito like aí, tá? Ó, 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 olha, olha só como está, caraca véi, nossa mano, eu devia chamar o Nescau para fazer isso aqui comigo galera, porém ele vai estar trabalhando agora, esse burrinho aqui é dele, ele colocou esse burrinho aqui ó, sai burrinho, sai, 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 sai do burrinho. Se eu não me engano, dá pra acessar a mala do burrinho, eu nem lembro mais como que acessa, shift, como que é, ah, aqui que eu abro a mala do burrinho, né? Tá, beleza, bom, essa casinha aqui foi uma casa moderna que ele construiu pra mim lá em 2015, tá gente? Aqui se eu não me engano era a minha cama, o mais feinho, né? O tio aqui não manjava muito das construções não, vamos descer aqui, está dando um pouquinho de lag, né? Porque deve estar no tal as configurações aqui galera, eu acho que deve estar tudo no último aqui, deixa eu ver. Eu tinha uma farm de batata e hoje eu quero ver tudo isso juntamente com vocês galera, olha isso cara, ó, livro de encantamento, força 3, força 3, deixa eu ver o que mais tem aqui, mais batatas, tá beleza. Cara, assim, eu acho que a minha farm de batata não está funcionando mais, eu vou mostrar pra vocês como que era, tá, e a gente já vai ver tudo certinho isso aí. Cara, menos 700? Não entendi isso aqui, eu não lembro que placa que era essa, por isso que era bom ter trazido o Nescau aqui pra estar fazendo isso aí junto comigo, ó, as batatinhas sendo feitas. Tá, vamos sair pra fora aqui rapidão? Olha isso cara, que da hora, tá, eu tô batendo no lugar errado, não era pra fazer aquilo, uma craft table aqui. A casinha é bacana, ó, mês de encantamento, ok. A casinha é bacana, a casinha é bonita, isso aqui bugou, né, na época já tinha, mas deu uma bugada, vamos ver aqui. Aqui era um lugar onde iam ficar os cavalos mais raros, sabe? Ele foi bem na época que começou os cavalos mesmo galera. Vamos ver se tem, aí ó, tem um estábulo aqui do lado, né, chegou de criar o estábulo. Porém, eu quero ver como que tá a nossa farm de batata aqui embaixo, vamos descer aqui. A farm não, né, as batatas vêm lá de cima, daqui elas eram lançadas lá pros baús, né, e do baú era espalhado, ó, no elevador. Eu acho que nem tá funcionando mais isso aqui, cara, deixa eu ver. Vamos testar aqui, vamos ver, ó, tá funcionando, véi! Tá funcionando ainda, meu parceiro, é nada, é nada, tá funcionando. Ah, para com isso galera, vamos lá ver rapidão. Eu apertando shift pra correr, véi, não é shift, não é shift. Vamos entrar aqui rapidão na nossa casinha e vamos ver aqui a questão da farm da batata aqui, ó. Vamos ver, por onde que veio aí cenoura? Acho que veio pra cá, ó. Olha isso, cara, tá funcionando ainda, gente. Bom, aqui tá funcionando, né, o elevador pra onde manda pra cima, né, eu nem lembro mais como que faz esse trem, né. Ali eu fiz uma farm de cacto porque a gente ia fazer uma fortaleza do cacto. É uma caverna grande pra aquelas bandas lá, assim, e a gente ia fazer uma fortaleza muito top, ó. Aqui tem algumas ovelhas, né, padrão. E aqui estavam os nossos cavalos, galera, ó, os nossos cavalos, os burrinhos. Tava tudo aqui bonitinho, era um celeiro que a gente fez aqui, né. Celeiro com estábulo tudo junto, ó, olha isso. Olha, a criatividade, nossa, no passado, cara. Ô, cara, eu gostava muito de fazer isso aqui. Gente, eu gosto de Minecraft, vocês estão por fora. Eu gosto, se eu pudesse ter um canal de Minecraft, eu teria um canal de Minecraft. Eu poderia postar só Minecraft. Eu poderia viver só de Minecraft. Porque, cara, Minecraft é um jogo survival, que... Ah, é um jogo quadrado e tal. Cara, esse jogo, ele é muito hard, cara. Olha só, nossa farm de cacto. Será que tem cacto aqui ainda, galera? Tem cacto. Eu acabei de escutar um tibum ali, ó. Ou seja, tá funcionando. Conforme... O que acontece? O cacto cresce, aí ele quebra ali na pedra, né. Quando ele cresce, ele já quebra na hora. Ele já quebra na hora. Deixa eu vir aqui pegar alguns, só pra ver se tá... Aqui deve estar cheio. Não. Cadê o elevador que vem? Aí, ó, tem cacto parado aqui, ó. Se a gente tirar aqui, ó. Deixa eu ver aqui se vai vir mais pra cá. Ou não. Ou é de baixo que a gente tirava. Tinha um hopper aqui, cara. Deixa eu dar um confere aqui. É, tem um elevador aqui, ó. Elevador ainda... Parece que não tá funcionando mais, véi. Isso aqui não tá funcionando mais, não. Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui não tá funcionando mais, não, brother. Deixa eu ver aqui rapidão. Vamos jogar aqui. Ó. Ah, tá funcionando, mas não tá jogando lá pra cima, não. E aí, agora como que eu saio daqui, véi? Quebrei tudo o negócio aqui. Agora não tem como eu sair daqui, né? Eu tenho que sair daqui. Vou sair daqui da melhor maneira sem quebrar tudo. Ai, meu Deus do céu. Tô arregaçando tudo aqui, véi. Olha o que que eu vim fazer aqui. Arrebentei tudo. Vamos pra cá, mais pra cá. Pronto. Agora é só tampar aqui. Eita, meu Deus do céu. Quebrei tudo mesmo. Ah, não. Tô na pocinha d'água aqui. Tô de bola. Só põe aqui de volta. Creio que esse negócio não vai funcionar mais mesmo. Isso aqui era uma slabzinha. Pega e põe ela aqui de volta. Vamos ver. É. Isso tá funcionando. Ó, tá vindo, tá vindo. Tá vindo pra cá. Eu não sei como que passava pro baú antes. Era pra passar pro baú direto, né? Porque acho que o baú tá lotado, né? Aqui era a nossa farm de batata, galera. Farm de batata, cenoura. O que a gente quisesse era só plantar aqui, né? Porém, eu nem sei se o aldeão... Ah... Aqui, os aldeãos estão aqui ainda, ó. Eles estão aqui ainda. O que que acontece? O cara vem aqui, ó. Joga pro outro aí, ó. Abre lá embaixo. E daqui a gente mandou até lá na casa, galera. Por baixo tem um negócio subterrâneo que vai até lá na nossa mansão. Olha só que da hora. Eu não construí tantas coisas assim da hora, não. Mas, cara... É nostalgia. Isso aqui gerou bastantes episódios, gente. Gerou muito episódio isso aqui. Eu queria... Eu queria. Se eu pudesse, eu continuava. Então, já deixa o seu like aí, beleza? É muito importante. Vou seguir aqui a estradinha. E vou aqui na minha farm de leite. Isso aqui foi eu que fiz sozinho. Tá? Antes do Nescau vir pra cá. Ó a farm. Essa farm aqui funciona ainda, véi? Funciona, galera. Funciona. Nossa, pior que funciona ainda, cara. Isso aqui deve estar lotado, mano, ó. Tá lotado. Você tá doido, sou. Funciona pra caramba ainda. Tá, como que funcionava aqui a farm de leite, né? A farm de vaca, na verdade, né? Não era de leite, não. Vamos ver como que funciona aqui. Vamos ver se eu lembro ainda, ó. Aqui a gente alimenta pra reproduzir, né? Aí, por exemplo, eu quero um bifinho, né? O bifinho tá aqui. Aí, o que acontece? Eu deixo sem a água, né? Se eu quiser o outro, aí eu ligo aqui e ligo a água. Eles vão morrer afogados, né? Mas aqui, ó. Aqui já, ó. Ó, ó. Aí já vem umas carninhas pra nós aqui, tá ligado? Agora, se eu quiser o cru, véi. Aí agora tem que esperar nascer outros, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Cadê um baú? Pronto, eu já peguei ali o que eu precisava. E aqui, o que que acontece? Aqui a gente vem aqui, ó. É, não tá dando muito certo, não, galera. Não tá dando muito certo de alimentar esses bichos, não. Antes dava aí. Oxe, não dá pra alimentar tudo de uma vez só, não? Ah, acho que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ui, que demais, véi. Ó, aí vai nascendo as vaquinhas, ó. Isso aqui foi eu que fiz sozinho, galera. Aí depois que nascalvei, começou a me ajudar com as construções ali medievais, né? As construções mais da hora, né? Aí as vaquinhas vêm tudo pra cá, ó. Aqui. Aí elas crescem daqui, elas viram bife. Se eu quiser, eu já deixo ligado o foguinho ali. Aí quando aí chegar ali, vira bife, né? Será que tá funcionando, véi? Ih, acho que já era, hein? Tá funcionando mais não, mano. Tá funcionando mais não. Acho que o fogo ali já deu ruim, hein? Aí se eu quiser, eu posso matar ela só na água também. Tá. Aqui é o nosso negócio, nossa farm de vaca. Quem aguenta esse barulho aí? Pelo amor de Deus. Ninguém aguenta. Essas árvores aí foram nós que plantamos também, né? Na época. Ali tem o nosso bunker, né? Que leva pra mina de mineração, né? E aqui a gente tinha a farm de trigo, né? Foi a primeira farmzinha que a gente criou, né? Farmzinha, assim, não é automática, né? Mas aí a gente vinha aqui, ó. Aí caía tudo por aqui. A gente pegava no baú as sementes. E vinha e replantava tudo aqui novamente, ó. Aí vinha aqui plantar tudinho, galera. Entendeu? Vinha plantar tudo aqui. Já tá anoitecendo, meu amigo. Eu tenho que dormir. Vamos dormir ali rapidão. Beleza, beleza. Já dormi aqui rapidão. Agora a gente desce aqui a escadinha da nossa casa. E vamos ali ver o outro lado ali. Ver se tá funcionando outras coisas também. Que, cara, na 1.19, na verdade, faz muito tempo que eu não testo farm. Não faço nenhuma farm ou algo do tipo assim. Pra saber se tá tudo ok ou não, né? Aqui tem o nosso portal, né? Da horinha. Aqui tem a nossa farm de galinha, né? Aqui, ó. Eu já deixei ligado aquilo ali, cara, ó. Aí, ó. E aí já vinha os franguinhos assados já pra nós, né? E se a gente quisesse os franguinhos crus, a gente pegava aqui e deixava ali, né? Os ovos a gente pegava aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Não, os ovos eu acho que é automático. Ele já... Ah, não. É aqui mesmo. É aqui do lado, ó. Eu já pegava os ovos, ó. Coloca os ovos aqui. E aí ele já... O lançador já vai jogando automático, entendeu? Ele já vai gerando automático os pintinhos ali, ó. É, parece que não tá gerando mais não, hein, véi. Tá jogando mais não. Deixa eu ver aqui. É, não tá jogando mais não. Ah, ele joga aos poucos. Ele não joga de monte, não. Acho que tá com um limitador ali, né? Um repetidor. Vamos ver aqui, aqui... Era a nossa farmzinha de aldeões, né? Inclusive, cara, tem muito aldeão diferenciado aqui, né? Ó, os aldeões nascem, galera. E eles vêm aqui pra cima, né? Os melhores, na verdade, eu selecionei aqui em cima na época. Esses eram os melhores aldeões da época, né? Vamos ver aqui já na parte de baixo, pra pegar esmeralda, né? E aqui na parte de baixo, é aqui, ó. Eles nascem lá e vêm parar aqui, ó. Entendeu? Eles vêm numa correnteza por aqui. Aí, ó. Aí vem lá do outro lado. Acho que não tá funcionando isso aqui mais não, véi. Eu não sei se tá funcionando isso. É a mínima ideia. Eu sei que tem bastante aqui ainda. Tem bastante camarada aqui ainda. Fecha que esses caras são... São bão. Ó, do lado de um pântano ainda. Bão pra fazer uma farm de bruxa também. Olha aí. Isso aqui era a nossa farm, ó. Aqui já era os bebezinhos. Os bebezinhos caem no canto, né? Aqui tinha até uma telinha pra gente poder assistir de cima, né, meu? Aqui tem as camas aqui embaixo. Ah! É, não, não, não. Se eu não me engano, eu pensei que tinha que ter um ali embaixo, mas não precisa, não. Vamos ver se eles vão fazer um bebê. É, galera, se tá funcionando ou não, eu nem sei. Porque eu tô aqui faz um tempinho já e nem um joga comida pro outro, mas... Quem assiste Minecraft aí, se tá por dentro, sabe se esse tipo de farm aqui funciona ainda? As filhotinhas, filhotinhas caem aqui, às vezes tem sorte que aqui era só dois, né? Agora tem quatro aí dentro. Pelo jeito, dois ali resolveu não cair ali dentro, né? Ou será que eu tinha que fazer dos dois lados? Eu tinha que fazer dos dois lados, né? Tá, que eu quero mostrar mais coisas pra vocês. Isso aqui é o que eu tinha feito aqui, né? E como o meu PC não era muito bom na época, né? Olha aí a fogueirinha, ó. Na época, o Nescao já sabia fazer um sistema pra bugar e fazer a fogueirinha, ó. Olha que da hora, né? Na época, galera, o meu PC não era muito bom. Então a gente tinha que dar uns, né? Se vira nos 30, né? Deixa eu ver aqui como que tá rapidinho. A questão da... Do nosso bunker aqui. Ah, aqui tinha destruído, velho, é. Aqui, o último episódio que a gente fez, o Creeper rebentou tudo aí. Foi um dos últimos episódios que a gente fez. Cara, ele arrumou o... O Nescao, ele tava sem computador. Ele arrumou o computador dele. Esse dia eu até falei pra ele, vamos jogar junto. Qualquer coisinha eu vou chamar ele pra jogar. E se vocês apoiarem, a gente faz o Minecraft também, tá? Como que era aqui, ó? A gente vinha pro Nether. Ixi, vai morrer ali. A gente vinha pro Nether. A gente ia criar um caminho aqui bonito e tal. Porém, não deu tempo, né, galera? Não deu tempo, ó. Vamos subir aqui. Vamos passar pelo Nether aqui que eu quero mostrar uma parada pra vocês, tá? Eu acho que era por aqui, velho. Deixa eu ver se era por... Não era por aqui, velho. E agora lascou. Cara, por que que gerou dois portais aqui, velho? Aquele portal lá não existia. Era só esse. Gerou outro portal, galera. Calma aí, rapidão. Onde eu vou sair agora? Credo. Aquele portal ali não existia, não, cara. Era linkado com aquele ali. Estranho, velho. Não era assim, não. Não era assim, não. Era esse aqui, ó. Funcionava certinho. Já vi que algumas coisas mudou, né? Vamos lá, vamos lá novamente. Deixa eu procurar o caminho certinho. Porque eu quero mostrar pra vocês a nossa farm, galera. Porque eu não tinha um PC muito bom. Então a farm, ela não podia ficar... Era por aqui, ó. É, descendo aqui. Ela não podia ficar perto do nosso... Do nosso local mesmo, onde a gente ficava. Porque senão gerava muito mob. E aí, como eu já tinha que compartilhar o servidor com ele. Meu PC ficava o dobro de pesado, né? Então, por conta disso, eu tive que fazer a farm em outro local. E é isso que eu vou fazer. Eu vou ir até lá agora, né? Eu fiz um túnel aqui, ó. Tá bravo comigo, Joe? Ah, vou morrer, velho. Ah, esse aqui tem que ter peças de ouro, velho. Eu tô achando que é os pigman normal. É os porquinhos. Tem que ter peça de ouro pra ele não bater na gente. Vambora, vambora, vambora. Vamos passar por aqui. Meu Deus, tomara que eu não trouxe nenhum daqui pra lá, velho. Eu já fizemos isso aqui nessa altura, porque... Aparentemente esse bug até hoje funciona, né? De você ficar apertando assim, ó. Pra correr. Olha isso, ó. Aí você buga o sistema todinho, ó. Quanto mais rápido você pula... Quanto mais rápido você vai, meu amigo. É, eu fiz bem longe um outro portal, galera. Pra gente sair em outro local mesmo, ó. Mas, Rafa, dá pra fazer isso com gelo, galera. Na época... Não dava pra se pensar nisso. Tomara que esse portal saia no mesmo lugar que foi criado, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. O bioma da savana, se eu não me engano, tá, gente? Ó, tá... Agora lagou. Pronto, galera. Ah... Ó, os portais desincronizou, velho. Tá, criou ali, bem perto, né? O outro portal, ele era lá, ó. A gente saía no teto aqui, aí, ó. Nós até mudou aqui, só pra... Pra ficar diferenciado, tá? Bom, aqui era o local que a gente saía, né? E aqui tinha uma estradinha que levava até a nossa farm. Que eu nem sei... Ixi, carregou. Tá carregando, galera. Olha ela lá em cima, lá, ó. Vamos ver se tá funcionando nessa farmzinha. Farm... A mob trap, né? Onde a gente pegava XP e alguns itens também pra gente poder reformar ou tirar o encantamento, né? Então, bora subir lá em cima. Olha isso, galera. Que da hora. É o mundo farce games. Mundo farce. Quem lembra? Quem era do começo? Da hora, né? É, vai ter gente que tá aqui no canal que nem sabe o que era o farce game, né? Na época, o elevador era meio complexo de fazer. E nós subia. Era na escada mesmo, meu parceiro. Olha isso. É, uma flechada no amigo aqui. Era... Tchau. Olha a altura disso, velho. Olha a altura disso aqui. Tá doido. Nós foi bem alto mesmo. Mas bem alto pra ficar longe dos mobs. Ter a separação tudinho. Porque não era questão de cálculo. Era questão de deixar o PC funcionando e jogável. Bom, aqui tinha uma construção. Tem o vídeo lá no canal. Tinha uma construção que nós fizemos aqui. Porém, eu perdi esse save, né? Eu só tenho até essa parte aqui. Não tem até a parte da construção, ó. O mob trap tá funcionando ainda, cara. Vamos ver se vai cair alguns mobs aqui. Ainda tá funcionando. Ó, ó, ó. Ai, tá caindo. É muito, cara. Tá caindo bastante, ó. Aí nós tirávamos. Proteção contra explosão, ó. Proteção 3. Aí nós tirávamos os encampamentos aqui pra usar, né? Tá funcionando ainda. Não tá lá essas coisas, não. Mas ainda funciona, ó. Deixa eu ver o que tinha aqui que a gente inventou. Aqui tinha algumas outras coisas. Pálvora. Dá bastante. Osso. Isso aqui a gente fez pra pular lá de cima, tá, gente? É, tá funcionando ainda a nossa mob trap, galera, ó. Que da hora, velho. Que da hora. Que demais. Top demais. Se eu já... Eu não me engano, eu mostrei isso aqui em live uma vez quando eu fazia lá no FB. Né? Mas olha só que da hora, galera. E a descida era por aqui, né? Se Deus quiser. Tá funcionando ainda, né? Tá funcionando numa boa, galera. Então era isso, galera. Esse aqui foi o nosso mundo. A gente fazia com todo carinho. Eram os episódios bem... Bem dedicado mesmo. A gente levava em torno de uma hora, uma hora e vinte pra fazer. A gente não manjava tanto das construções. Mas nós gostava do que fazia, cara. Era de coração. E... Eu não digo... Não é que eu não dei. Eu não sabia o que que tava rolando. Eu não sabia muito de YouTube. Eu tava indo naquilo que... Sabe? Eu achava que ia dar certo. Mas quando eu postei GTA e o GTA foi um boom no canal, eu falei... Opa. Depois eu comecei a analisar. O Minecraft tava dando certo também. De uma forma devagar. Mas tava. Tava dando certo. Bom, se eu entrar naquele portal ali... Ver que eu vou sair num lugar que não era pra mim ir, né? Agora eu não sei nem onde ficou o portal, velho. Nossa senhora. Cadê o outro portal que abriu? Tá pra lá, né? Então é o seguinte, galera... Eita, cara. Mas é um lugar totalmente... É, eu saí quase do lado do outro portal, né? Aqui, ó. Saí aqui. Né? Por que que eu prefiro ter isso aqui? Contra os guests, né, velho? Eu não quero ter dor de cabeça com os guests, né? Então é o seguinte, galera. Se vocês querem ver mais Minecraft aqui no canal... Né? De uma forma diferente. Porque o Minecraft hoje em dia... Quem faz desse modelo aqui é só Vinícius 13, Forever... O Forever Play, né? Então... É um modo meio difícil de fazer, cara. Assim... O modo survival, construção mesmo... Hardcore do... Do... Do Minecraft... É, cara. Você tem que se dedicar só a isso. Não dá pra criar outro tipo de conteúdo. Então eu não prometo trazer o modo survival. Eu posso estar trazendo outras coisas assim, tipo... Tipo minigames, né? Mais mods. Mods mesmo, sabe? Não sei. Vamos ver. Eu não sei nem como que vai sair esse vídeo no canal. Só depende de vocês. Se vocês apoiam bastante... Eu vou falar... Poxa... Vale a pena trazer uns Minecraft aí, hein, Rafa? Vale a pena. Vem. Vem, Monk. Tá com saudade de você? Vai ter uns guestzinhos. Então, é o seguinte, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. E comente aqui embaixo o que você achou. Não é inscrito no canal. Se inscrevam. E receba vídeo todos os dias. Meu Deus. Com esse aqui. Beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. E até mais. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus do céu, meu irmão. Vou morrer. Será, galera? E agora? Como que eu volto pra casa? Então, isso é, família. Vou ficando por aqui. Até o próximo e... Valeu.